Olha, dois homens acusados de aplicar um golpe milionário estavam vendendo apartamentos que nunca foram entregues. Você vai ver agora porque eles foram presos aqui em São Paulo. Eles fizeram cerca de 20 pessoas, sofreram na mão desses caras aí com um prejuízo de mais de... Eles lucraram mais de 2 milhões de reais, veja só. Os mandados de prisão expedidos pela Justiça de Santa Catarina foram cumpridos na noite desta quinta-feira pela Polícia de São Paulo. Diego Rodrigues Veras, de 28 anos, era o mentor do esquema. Ele e o comparsa Pedro Paulo Almeida, de 29, venderam apartamentos na planta em três prédios no bairro dos ingleses em Florianópolis. Só que as obras nunca terminaram. As obras começaram a atrasar, não era de costume dele fazer isso, né, nas outras obras também. Os dois homens se apresentavam como construtores. Eles mostravam o terreno já com as obras iniciadas. O golpe teve início em 2015, mas só no começo desse ano que as vítimas perceberam a fraude, quando os supostos responsáveis desapareceram. Para lucrar ainda mais, os suspeitos vendiam o mesmo apartamento para até oito pessoas. Uma desilusão imensa com tudo que está acontecendo, que a gente está vendo, né, a dificuldade para conseguir anos e anos de trabalho, de tudo. Os apartamentos eram vendidos por preços que variavam entre R$ 90 e R$ 240 mil. Aqui, um atestado de quitação, R$ 110 mil. Só nesta obra, eram 17 imóveis a partir de 80 metros quadrados. Mais de 40 boletins de ocorrência foram abertos em Florianópolis, inclusive por parte dos donos das imobiliárias, que também se dizem lesados. Um golpe de mais de R$ 2 milhões. Quando a polícia encontrou a dupla, os dois homens estavam em um condomínio de alto padrão, onde viviam, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Com o dinheiro das vítimas, a dupla também comprou carros de luxos, como essa BMW e um Porsche, avaliados em quase meio milhão de reais. Provavelmente, esses bens foram adquiridos com o produto do crime. Os suspeitos foram levados à cadeia de Carapicuíba e a justiça vai decidir agora se os homens serão encaminhados para o estado de Santa Catarina.